Bom dia, bom dia, fala Valentim, tudo bem cara? Vamos aqui para mais uma análise nossa aqui de desempenho Saber como é que foi essa rodada, tá? E eu já tenho teu contato, tu já tá no grupo E aí tu pode pegar meu contato pessoal lá Para a gente trocar figurinha aí depois dessa análise, entendeu? Então, no primeiro vídeo aqui Uma situação nossa de organização ofensiva A gente tá construindo a posse mesmo sob pressão Você baixa para jogar e abre de novo E aí o João Pedro não circula e te coloca no foguete E aí tu não tem que fazer outra coisa a não ser chamar essa falta aí Forçar a condução para chamar a falta, tá? O ideal não era o passo em você O ideal era ele acelerar o jogo para o outro lado Por quê? Porque o adversário já estava todo desse lado aqui Percebe? Então eles colocavam três caras aqui dentro do nosso campo E aí a gente A gente podia ter começado no goleiro O João Pedro podia ter achado o goleiro de novo E aí a gente iria achar o outro lado Ou então iria achar a bola longa Certo? Mas a bola vai em você E aí ainda assim Você tenta forçar uma jogada para tentar sair logo da pressão Tá? E acaba recebendo a falta Agora sim O que acontece? Esse tipo de situação Acaba não sendo um jogo de condução E sim um jogo de passe Então numa dessas você sentiu Que não ia conseguir fazer Não trocar figurinha de novo aqui com o João Pedro e tal Nem com o Cauã Achava um passe longo Tá? Porque da maneira como você veio aqui Tu meio que apostou Que podia ter ganhado essa falta Né? E o árbitro podia não ter dado Esse cara podia ter metido o pé em você E ter roubado a bola Então só toma cuidado Que nem sempre Essa vai ser a melhor decisão Tá? Tá pressionado Não precisa conduzir Use o recurso do passe Quanto menor o espaço, Valentim Quanto menor o espaço Menos a melhor opção A melhor ferramenta para utilizar Vai ser a condução E sim o passe Entendeu? Por que eu não coloco o drible nessa situação? Que o drible Assim Aqui O campo defensivo Eu já acho até muito arriscado Talvez uma pisada aqui Ameaçar Para depois começar o João Pedro Talvez Né? Mas a melhor situação A melhor delas Vai ser Essa bola na diagonal Eu fiz errado, Alias? Não Mas Foi uma jogada um tanto quanto mais arriscada Em que você acaba colocando na mão do árbitro O poder dele decidir Beleza? Aqui é uma situação típica E Valentim Que é assim A gente não treinou isso aqui Tá? Nesse tipo de situação É para montar os três em linha Tá bom? É um tiro de meta É um lateral Desculpa É um remesso lateral Né? Na nossa área Na área do adversário Entendeu? A gente ia montar os três em linha aqui E ia fazer a jogada Beleza Yes Não fizemos E aí? Tá tudo errado? Não Mas qual o ajuste que pode ser feito aqui? Ó O dois contra um Então o chute Talvez não era a melhor opção Qual seria a melhor opção? Devolver a bola no Vinicius Sempre que você for Para uma situação dessa De aproximação De arremesso lateral Percebe Enxerga Todo o teu espaço Se tem alguém vindo já te pressionar Porque se não vier A melhor situação Vai ser um dois contra um Aqui Você recebe Ameaça Um chute em diagonal Que também era uma boa Porque a gente treina isso Né? E devolve No Vinicius Entendeu? Então Acho que fica Não precisa nem me alongar muito aqui Ficar claro para você Que a melhor situação aqui Era uma Uma devolução do Vinicius Né? Bom Agora já fala De uma situação sem bola Tá? Que é uma situação importante Muito importante De você corrigir assim Ao ponto de eu não precisar Esperar que ela aconteça Duas vezes Tá, Valentino? Pressão na bola Cobertura da bola Isso a gente já falou No sub-12 Olha o espaço Que o cara tem Para ele finalizar Olha lá Essa distância Essa distância Você poderia ter tomado Por o caso De que alguém Estiver passando aqui Na sua Fazendo ultrapassagem E você Está preocupado com ele E se ele Acabar te dividindo Mas não é o caso Você está muito longe Aqui tem pelo menos Aqui tem pelo menos Um metro e Um metro e sessenta Um metro e setenta Aqui a distância Para a bola É muito Para um time que chuta muito Como o Cruzeiro chutou na gente É muita coisa Então Pressão na bola Cobrir a bola Você podia estar Bem mais próximo Dela aqui E essa tua intervenção A distância Ela Na verdade Ela Só vem atrapalhar O goleiro Então Esse lance Não foi bom É um lance Que Tem que ser corrigido Não adianta Botar o pé aqui Na verdade Tem dois caras Aqui Quanto mais A gente Atrás da linha da bola Mas muito longe Dela Só dificulta Para o goleiro Tá bom Próximo lance Valentim Esse lance aqui Eu vou pegar Um lance Desse jogo Que serve de exemplo Tá Foi muito bom Tu já faz muito bem Isso Não precisa nem Muito aqui Comentar com você Isso não É Essa Vígula que você faz E você faz Olhando aqui Para o cara Tentando localizar Ver se ele não está Muito longe Muito perto Né Pressionando a bola E aí Várias vezes Isso aconteceu no jogo Né Eu separando o lance Eu vi várias vezes Isso ocorrer Ó Vê como você olha Duas vezes para o lado Ó Para ver onde é que está o cara Você vê que dá para ir Por que dá para ir? Porque ele não está aberto Ó O cara do cruzeiro O jogador Olha onde está o 36 Se ele estivesse aqui Ele seria Linha de passe Mas não é o caso não Ele está muito longe Então pode ir toda a vida Pode ir feliz Se vai dar para roubar essa bola E aí a gente recupera Quase recupera Só que Só um ajuste Que eu vou te mostrar É o seguinte O lance que eu ia te falar É isso aqui É assim Você vem Faz a mesma coisa De novo Dá Confere lá E aí o cara Perde o controle Da bola Tenta não perder Esse tipo de situação A gente quer que você Gane esse detalhe Porque se você for No tempo errado Vai acontecer isso aqui Viu? Então olha lá Olha o que vai rolar Olha o que vai rolar Acontecer Ele perde o tempo Aí tu Ganha a confiança De ir Mas não vai Com uma velocidade Suficiente Para ver Para retomar a posse Aí o cara Consegue se recuperar E aí nesse momento A gente consegue Fazer essa relação Aqui bem Entendeu? Então toma muito cuidado Para não ser Bote batido Aquilo já era Já perdeu Só não A situação Só não é pior Porque Porque o Kaoan Está te cobrindo Aqui Entendeu? Então como o Kaoan Te cobre E a bola Não foi bem Controlada A gente consegue Abafar a situação Entendeu? A gente até retoma a bola Como você está vendo Beleza? Então assim Quando for numa situação Dessa Perceber o desequilíbrio Do adversário Perceber o desequilíbrio Dele Ou seja Que ele perdeu A posse de bola Que ele não conseguiu Controlar ela Vai de verdade Vai para não tomar Esse dois contra um Aqui Tá? Beleza? E finalmente O lance do gol Que O segundo gol Vou pegar aqui para ti Espera aí Está aqui Olha lá Aqui A gente teve dificuldade De pegar a bola entrando Mas Foi o segundo gol Olha lá Presta atenção Olha o que você faz A gente está montado No nosso 2-3-1 Né? Nosso 2-3-1 E Por que que eu falo Da importância Da gente Primeiro Estar bem posicionado Num lateral Defensivo Percebe que o Cruzeiro Ele já está todo aberto Esse menino aqui Está virando de costa Para Abrir o campo Para abrir o time Para dar amplitude Para o time Mas olha o que rola Olha o que você faz Você já tira Fazendo o ataque Tu não tira a bola Para frente Por tirar Você tira a bola Fazendo o ataque Aquilo que o Samuel fala De Botar a bola em jogo Não tirar Por tirar E aí Na consequência Sai o nosso segundo gol Então Esse foi o lance Que mais a gente viu O treino de entrar Né? Em campo Né? Foi ver Esse tipo de situação Acontecer Beleza? Então cara Parabéns pelo jogo Né? Foi um jogo difícil Não foi um jogo Onde as coisas Foram fáceis de acontecer Beleza? E Continue sempre Nessa pegada Tendo concentração Para que a gente Possa A cada dia Evoluir Beleza meu irmão? Um grande abraço Tendo 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 Tendo